Aleluia Esse é o nosso amor que eu fico assim A nossa coração vai partir Se deixou trevado e preso Reinado por um patrão Se deixou sem se ardecido Mesmo cumprindo a glória Mesmo sempre vencível Fizeram em lugar com Deus O aço e mudaram com os criões E fizeram levar a cruz Mesmo sendo girinho Mesmo sendo leão Jesus amou Canta a voz Jesus amou Ele te ama Jesus amou Vem forte Era Ele Porque que minha sofrer do pé igual era eu Mas ele sofreu em meu lugar Ah, era eu Porque que minha sofrer do pé igual era eu Porque que minha sofrer do pé igual era eu Mas ele sofreu em meu lugar Ah, abraça tua amanhã Espera se Jesus tira amanhã também Oh, Jesus tira amanhã também Vamos ver a tua amanhã talvez Seja o meu lugar Um aço e caramba um brilhoso Vamos ver a tua amanhã também Jesus tira amanhã também Jesus tira amanhã também Jesus tira amanhã também Que forte Era eu Ele é minha sofrer do pé igual é seu E era eu Ele é minha sofrer do pé igual é E era eu Ele é minha sofrer do pé igual é seu E era eu Ele é minha sofrer do pé igual é seu E era eu Ele é minha sofrer do pé igual é seu Mas ele sofreu em meu lugar Ah, Jesus Jesus Jesus, oh, é uma tia linda Jesus, oh, é uma tia linda Jesus, oh, é uma tia linda Eu não me amareci Jesus, oh, é uma tia linda Jesus, oh, é uma tia linda Jesus, oh, é uma tia linda Eu não me amareci Jesus, oh, é uma tia linda Oh, é uma tia linda Aleluia!